Esse é o Pablo Mix Pablo Mix E aí, é a cura do bairro e do peito do bandelão Vara xó tá pescando no baile da 17 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 Vé se você tá suadinha, só ver buceta molhadinha Vé se você tá suadinha, só ver buceta molhadinha Vara xó tá pescando no baile da 17 Vé se você tá suadinha, só ver buceta molhadinha Beose atadinha, molhadinha, sentou pro aqui na minha treta Bebe todo palio não pode soltar buceta E depois do baile não pode sombrar buceta Verdadinha, molhadinha, sentou pra mim a minha teta Esse é o Pablo Mix Pablo Mix Vara X tá fiscando no baile da 10 Se você tá suadinha, só bem você tá molhadinha Se você tá suadinho, só vem você tá molhadinho Para a chota, pesca, louro, paleta, 17 Se você tá suadinho, só vem você tá molhadinho Tá apertadinha, molhadinha, sentando aqui na minha treta Pertadinha, molhadinha, sentando aqui na minha treta Bebê todo palha e não pode soltar a buceta Bebê todo palha e não pode soltar a buceta Pertadinha, molhadinha, sentando aqui na minha treta Pertadinha, molhadinha, sentando aqui na minha treta Bebê todo palha e não pode soltar a buceta